Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John E hoje eu venho aqui pra trazer pra vocês a minha mais recente aquisição Bom, vocês sabem que eu já possuía o EverDrive do Super Nintendo que se chama o Super UFO Eu tinha o EverDrive do Mega Drive, eu tinha o cartucho de 150 jogos do NES E um cartucho de 121 do Atari Bom, eis que agora eu também sou o possuidor de um EverDrive do Nintendo 64 É isso aí, olha só que bacana Bom, o funcionamento é similar, é bem parecido Você enche de ROMs, você baixa as ROMs que você quiser num cartão SD Coloca aqui nesse cartucho e a diversão começa, vai embora Você tem acesso a praticamente toda a biblioteca de jogos do Nintendo 64 Tudo num único cartucho É um cartuchinho extremamente interessante, eu recomendo demais pra vocês A minha versão é o EverDrive 64 da Cris, comprei o usado Paguei um preço um pouco mais em conta do que o preço normal, vigente dele, né E estou muito satisfeito Bom, a forma de colocar as ROMs no cartão SD é um pouquinho diferente do EverDrive, do Mega Drive e do Super UFO do Super Nintendo Onde é só você entupir o cartão e jogar lá e tá tudo certo Nesse existem alguns procedimentoszinhos E que eu vou ensinar pra vocês aí Eu mesmo tive muita dificuldade para achar esses procedimentos no YouTube Só fui achar em canais internacionais Os canais brasileiros que eu vi, os caras apenas pegavam cartucho, falavam, já mostravam ligado E videozinhos bem rápidos Não ensinavam absolutamente nada Quer dizer, eu fiquei na mão No site tem o procedimento lá também Mas ele tá todo em inglês Mas pra quem manja, não é tão difícil Mas sempre paira uma duvidazinha Tá entendendo? Então eu vou fazer nesse vídeo também Um pequeno tutorial, né Mostrando como você faz pra adicionar as ROMs no cartão SD Feito isso, elas vão estar disponíveis pra você Com a ordem que você tiver colocado Em ordem alfabética e numérica E depois disso você vai poder escolher o jogo que você quiser Ficaram todos os jogos disponíveis lá Foi me dito que essa versão era 2.5 E que não funcionava o Pokémon Stadium, né Mais um ou dois jogos não funcionavam Mas até onde eu testei, tudo funcionou de boa Um outro detalhe interessante É que o Nintendo 64, ele vem com esse Jumper Pack Que na verdade é uma espécie de memória, né Que permite que os jogos funcionem Sem isso aqui, os jogos nenhum funcionam Porém, existem jogos que precisam do expansor de memória É um cartucho um pouco diferente desse aqui Do Jumper Pack Que adiciona mais 4 MB de RAM Mais ou menos parecido com aquele cartucho de expansão de RAM Do Saturno E é esse acessório aqui, ó Esse aqui, ó Ele se encaixa no mesmo lugar do Jumper Pack Nesse vermelhinho aqui E ele é necessário Pra vários jogos Ele é necessário Tem jogos que não vão funcionar de jeito nenhum Sem ele Né, você jogando com o Everdrive Eu percebi isso É, como por exemplo Donkey Kong Encounter Você bota e pum Parece que ela lá pedindo esse acessóriozinho Outros vão até funcionar Mas vão funcionar de forma parcial Como o Perfect Dark Não vão liberar o modo campanha pra você Apenas o modo de treinamento E o modo de multiplayer E outros vão funcionar com desempenho pior Com esse acessório Você vai ter um desempenho melhor nos jogos do Nintendo 64 E vai conseguir rodar os jogos que você não conseguiria Os jogos que pedem esse acessório E tá aí Eu tive que fazer não só a compra do Everdrive Mas também desse acessório Do expansion pack, né Tá aqui Tive que comprar os dois E agora sim O Nintendo 64 tá funcionando bonitão Bom, antes de mostrar pra vocês Ele funcionando direitinho As ROMs funcionando Eu vou fazer um breve tutorial Mostrando pra vocês Como é que fica Como é que faz pra adicionar as ROMs No cartão SD Tá ok? Vamos lá pro vídeo? Vamos lá ver isso aí então Bom galera Aqui está a forma como o cartão vai ter que ficar Bom, nesse momento Eu tô mostrando a pasta do meu computador Que seria o backup, né Do meu cartão de memória Tá na pasta do meu computador Mas é basicamente isso aqui Que vocês vão precisar Aqui eu baixei Um ROM 7, né Do Nintendo 64 Vou deixar o link na descrição Do site que disponibiliza Esse ROM 7 aqui inteiro Tá bom? Pra vocês baixarem por lá Só que esse ROM 7 Ele tem algumas ROMs europeias Ou seja, se seu videogame for americano Essas ROMs europeias Assim com escrito com um Ezinho Elas não vão funcionar corretamente As cores vão ficar bugadas Entendeu? O jogo vai ficar meio que piscando as cores Entre preto e branco e colorido Vai ficar muito ruim Por causa do padrão europeu Então simplesmente o que vocês tem que fazer É baixar a versão Dos jogos que não funcionarem assim A versão U A versão americana Tá ok? Então é só vocês substituir Bom, mas a estrutura do cartão Vai ser exatamente essa daqui Isso aqui é como se fosse a raiz do cartão Quando você bota o cartão No computador Ele tem que aparecer isso aqui Exatamente As ROMs todas jogadas Não bota as ROMs em pasta É diretamente na raiz do cartão Mas antes de botar as ROMs Você vai botar essa pasta aqui Uma pasta ED64 Que inclusive tá no site da Cris Ela tem alguns programas Que fazem o Everdrive funcionar Correto? Inclusive tem até um emulador de NES Que eu ainda não testei Eu vou testar mais pra frente Tá bom? Sem essa pastinha ED64 Que eu vou deixar na descrição Direto pra você baixar Ele não vai reconhecer as ROMs Que vão estar na raiz do cartão Então é muito importante vocês saberem disso Vocês vão formatar O cartão de memória em FAT32 O meu cartão tem 4 GB de memória Então é o suficiente pra botar o ROM 7 do 64 Todas as ROMs do 64 Um cartãozinho de 4 GB Formato em FAT32 Baixa esse arquivo ED64 Que vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo Vai jogar pra raiz do cartão Pum! Aí vai ficar só essa pastinha Aí você vem com aquele ROM 7 Que é aquele que eu mandei vocês baixar Eu vou deixar o link na descrição pra vocês baixar Vai jogar diretamente aqui na... Em nenhuma pasta Vai jogar do lado de fora da pasta Tá ok? Eles vão ficar assim Vai ficar a pastinha ED64 E todas as ROMs Logo abaixo dela Na raiz do cartão Novamente eu vou falar Não bote as ROMs numa pasta E não esqueça de colocar esse ED64 Essa pasta aqui Essa pasta aqui que contém os programas pra fazer o Everdrive ler essas ROMs Tá bom? A estrutura do cartão tem que ser exatamente essa como eu estou mostrando aqui Tá bom? E agora vamos ver como é que fica aí O Everdrive funcionando Vamos lá? Galera, eu vou fazer essa captura Offscreen mesmo, tá bom? Sem usar a placa de captura Do console real, tá bom? Aqui pra vocês verem, né? Eu vou deixar essa parte de fazer a captura dos jogos pela placa de captura Quando a gente for fazer vídeos sobre os jogos de 64 mesmo, tá bom? Então vamos ver aqui Vamos ligar aqui o Everdrive pra ver Ligamos ali o 64 E aí está, ó Vocês conseguem ver? Tá ali, ó Todas as ROMs já reconhecidas ali, ó Você vai passando pro lado E vai aparecendo todos os jogos Um que me deixou bastante curioso Foi logo de cara Foi o primeiro jogo que eu testei Foi esse aqui, ó Resident Evil 2 Será que ele funciona no Everdrive? É um dos maiores jogos do Nintendo 64 Com 64 MB Vamos ver se funciona? Vai aparecer essa tela, né? Que você pode apertar Select Start Vamos lá É só apertar Select and Start O jogo vai carregar Valeu Ele já detectou, inclusive A expansão de memória Ou seja O Resident Evil 2 Vai funcionar até melhor Ele vai funcionar até melhor agora Justamente por causa da expansão de memória Isso é muito importante Essa expansão Tá aí, ó O grande Resident Evil 2 Do Nintendo 64, né? Que é uma versão poderosa, né? Conseguiram fazer uma compressão absurda Que vocês podem escolher o língua de violência, né? Violão de dificuldade E até a cor do som Rodando tudinho Vamos passar Tentar passar a história E tá aí, ó Esse jogo ele funciona mesmo Sem o Expansion Pack Mas Caramba Será que vou morrer logo aqui já? Deixa eu passar, moço E aí pra vocês verem, ó Resident Evil 2 funcionando Perfeitamente No Everdrive Um dos jogos mais poderosos do Nintendo 64 A gente brevemente pode fazer até um vídeo sobre ele Vamos testar mais algum jogo? Pra trocar de jogo é muito simples É só apertar o Reset Você apertou o Reset Ele já volta pra tela de escolher os jogos E aí você pode escolher outros jogos Um jogo que foi dito que não pegava Era o Pokémon Stadium 2 Vamos ver se ele não funciona? Vamos ver aqui, então O Pokémon Stadium 2 Também tem 64 MB Igual o Resident Evil 2 Vamos ver se ele não funciona? O próprio vendedor falou que não funcionaria E tá aí, ó Todos os jogos que ele reconhece o Expansion Pack Ele já informa pra você ali Loro de cara Na tela título E tá aí, ó Eu joguei pouco Eu só dei uma olhada Só pra testar, tá bom? Vamos ver mais outro jogo aí É legal quando você aperta Reset Dá tipo uma transiçãozinha ali Legal, né? Um outro jogo potente do 64 Conker's Bedford Day Também com 64 MB Vamos ver se pega Tá aí, ó Já entrou Esse, se não me engano Esse, se não me engano Ele não faz uso Do cartucho de expansãozinha Ele rodou Tava rodando mesmo sem ele Esse logo Poker já chega metendo a serra elétrica No logo da Nintendo É um jogo casco, né? Com bastante violência e sacanagem, né? Bem diferente dos jogos Que a Nintendo costumava Colocar no Nintendo 64 É um jogo que quebrou algumas barreiras Vale muito a pena você conhecer Conker's Bedford Day Um dos maiores jogos da Rare Tá aí funcionando Vamos testar mais um Donkey Kong Que não funcionou Sem o expansion pack Vamos ver? Donkey Kong Donkey Kong 64 Eu tô aqui só com a versão japonesa Mas vamos lá Ele tem 32 MB E de cara, se você não tiver expansion pack Ele já diz que o jogo não funciona Vamos testar? Já foi Realmente um aparelho extremamente interessante Entendeu? Mas é como eu falei Você tem que ter os dois juntos Tem que ter o Everdrive E o expansion pack Se tiver Se tiver o Everdrive Mas não tiver o expansion pack Você vai ficar muito limitado Aos jogos que só funcionam sempre E tá aí, ó Funcionando Donkey Kong Perfeito Como ele demora muito a abertura ali Vamos passar também, né? E só o últimozinho que eu queria mostrar aqui, ó É o Perfect Dark É outro jogo também muito poderoso do Nintendo 64 Que se você não tiver o cartucho de expansão, né? O expansion pack Ele só vai liberar pra você o multiplayer E o modo de missão E já apareceu ali, ó Expansion pack detect E tá aí, ó Detectou, expansão de memória Você vai ter o jogo full O jogo completo ali Todas as missões Ou como eu ainda não comecei a jogar direito, né, gente? Aqui tem as options, né? Você pode circular aqui, ó Pra esse Carrington Institute Pra poder fazer as missões, né? E vendo os lugares onde você tem que ir Tá bom? Mas tá aí O importante é que está funcionando Tá bom? Tá bom, galera? Bom, galera Era só isso que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Esse fantástico acessório O Everdrive 64, tá bom? Pra vocês verem aí funcionando Brevemente teremos mais vídeos de Nintendo 64 ali no canal, tá bom? E espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa aquele like, tá? Se não tá inscrito Se inscreva no canal, tá bom? E nos vemos aí no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço E até Tchau, tchau